As férias perfeitas e o desaparecimento de Madeline McCann. Kate e Jerry McCann não imaginariam que uma simples viagem de férias com a família pudesse resultar em uma grande perda. No dia 28 de abril de 2007, o casal saía de sua casa em Hotline, Inglaterra, para embarcar em um avião com seus três filhos com destino ao Garvey, Portugal. A família estava em grupo com nove adultos e seus respectivos filhos. O local escolhido foi o Resort Ocean Club, na Praia da Luz, o que parecia perfeito para uma viagem em grande grupo. O local se assemelhava a uma vila de pequenos apartamentos e casas, além de contar com quatro piscinas, quadra de tênis e um clube infantil, onde os filhos do casal passavam a maioria das manhãs fazendo atividade. E tinha um grande diferencial, uma creche noturna. Porém, um grupo da família McCann decidiu não utilizá-la quando foram jantar no restaurante do resort, o Tapas. Esse resort era muito conhecido em Portugal pelos ingleses. Eles tinham até casas lá e tinha bastante ingleses que costumavam viajar por um tempo e ficar lá. Eram conhecidos até como se fossem um pedacinho da Inglaterra. Nessa viagem, os pais tinham o costume de sempre deixar as crianças na cama dormindo de noite, enquanto eles estavam no restaurante. Até porque era como se fosse uns 15 metros da casa onde eles estavam até o restaurante. Dava para ver a janela do quarto do restaurante. Isso já era comum para eles nessa viagem. Até porque eles não queriam sempre atrapalhar as crianças, por exemplo, se fosse deixar na creche noturna, depois ter que acordar e levar para casa. Então eles não queriam fazer isso. Então eles confiavam as crianças dormindo, enquanto eles iam lá, cada um ia vendo se eles estavam bem e voltava para o restaurante. Um dos motivos para ter escolhido o local era a proximidade entre o restaurante e o apartamento do casal. A distância de um e o outro era de aproximadamente 90 metros e, segundo Jerry, dava para ver o apartamento onde as crianças dormiam da mesa onde eles ficavam. Era quase como jantar na varanda de sua própria casa. Nesse dia, tudo ia extremamente bem, Kate e Jerry se divertiam e se entrosaram com os outros adultos de manhã e à noite foram jantar no restaurante Tapas, enquanto seus filhos Madeleine, de 3 anos, e os gêmeos Sean e Amelie, de 2 anos, interagiam com outras crianças em clubes infantis e em atividades em grupos. Porém, todo o sossego e divertimento iria se esvair em uma semana na noite de 3 de maio de 2007, quando a Madeleine sumiria. A noite do desaparecimento, 3 de maio de 2007. Segundo o cronograma dado por Kate, durante as investigações, informações também tiradas da série especial da Netflix, o desaparecimento de Madeleine McCann e das reportagens em dados da época. Se você assistiu o documentário, o que é muito bom ter na Netflix, você consegue ter uma noção e ter as imagens de como era a distância do local onde eles estavam, que era o restaurante Tapas, até a casa, que dava mesmo pra ter uma noção da vista da janela cristal. Então é bem mais dinâmico vocês assistirem lá. Então vamos lá. Nesse dia, às 5 horas da tarde, Kate McCann busca as crianças no clube infantil e as leva para o apartamento. Lá, ela começa a ler uma pequena história para os pequenos. Esses dormem em pouco tempo por estarem muito cansados. Nesse meio tempo, seu marido, Jerry, entra no quarto e vai se arrumar no banheiro para jantar no Tapas. Logo mais, Kate faz o mesmo. Às 8h30 da noite, Kate e seu marido caminham para o restaurante, deixando a porta da varanda aberta para que, como todas as outras noites, eles fossem ao quarto das crianças a cada 20 ou 30 minutos para saberem se elas estavam bem. Como eu havia falado no começo, eles tinham esse costume, então, como na viagem toda deu certo, pra eles nesse dia não ia acontecer nada. Quando foi às 9h05 da noite, Jerry vai checar as crianças pouco mais de 30 minutos depois de chegarem ao restaurante. As crianças dormem felizmente. Ele chegou lá, abriu a porta, elas estavam dormindo calmamente. Às 9h15, horário em que Jenny Tanner, amiga dos McCann, alega ter visto um homem carregando uma criança atravessando a rua perto do apartamento. A fisionomia do homem descrita por Tanner foi usada para fazer um esboço sem rosto de um suspeito. A criança carregada pelo homem usava um pijama de cor clara, o que bate com a descrição do traje de Madeleine na noite de seu desaparecimento. O pior é que você não consegue imaginar do que vem depois. Imagine eles naquele momento. Estava tudo bem, já tinha ido checar. Estava tudo certo, estava tudo ok. Então, depois que você descobre tudo o que aconteceu, você acaba se sentindo culpada. Imagine como ela se sentiu depois culpada. Ah, eu vi um homem carregando uma criança. Imagine se não, se é ou não a Madeleine McCann. Bom, às 9h25 da noite, era a vez de Kate checar, porém, Matt Oldfield, um dos pais que viajaram junto com os McCann, se ofereceu para ir. Ele entrou pela porta da varanda, contudo não entrou no quarto das crianças. Segundo o mesmo, no quarto, havia uma luz acesa e ele ouviu um som vindo de dentro do cômodo, mas parou rapidamente. Ele não viu motivos para entrar no quarto. Acredita-se que se Oldfield estivesse sentado no quarto, ele seria a última pessoa a ver Madeleine ou pegar o seu sequestrador no ato. Gente, desculpa, mas eu fiquei revoltado, porque como que ele vai lá ver as crianças? Ele se propôs a ir no lugar da mãe e não vai ver as crianças. Ah, ouviu um barulho. Como pode? Imagine a revolta da mãe depois que ela ouviu esse depoimento dele. Um pouco antes, entre as 9h15 e as 10h, um casal irlandês com seus filhos avista um homem andando apressadamente com uma criança loira de pijamas claros em seus ombros. Isso tudo foi dado em depoimento depois. Quando foi às 10h, Kate foi a checar novamente, passados quase 30 minutos da ida de Oldfield, o cara que se ofereceu para ir no lugar dela. A diferença entre as idas de Kate e as de Matt foi o ato de que Kate se surpreendeu ao ver uma luz vinda do quarto e a porta mais aberta. Do que tinha se lembrado de deixar antes de sair. Mãe é mãe, né? Mãe, elas olham todos os detalhes. Ao adentrar no quarto, ela se deparou com a janela aberta e a cama de sua primogênita Madeleine vazia. Em um ímpeto, ela saiu correndo até o restaurante gritando. Alguém pegou Madeleine. A partir desse momento, a vida do casal iria mudar bruscamente e buscas feitas pelos próprios hóspedes e funcionários do resort começariam. Cerca de 60 pessoas começaram a procurar a pequena Mad, apelido que circulou pela imprensa, busca que duraria até as 4h30 da madrugada junto à polícia. A busca não demorou muito para se estender à praia e à área infantil. Outros hóspedes pegaram seus carros e dirigiam até o norte de Algarve em busca de algo suspeito durante a madrugada e depois voltaram ao hotel. O número de colaboradores pela procura da pequena aumentou rapidamente em pouco tempo. A investigação seguiu duas vertentes, a de sequestro e a de rapto com o intuito de abusos sexuais. O que me deixa mais indignado com todo o caso é porque eu já pesquisei, já vi várias coisas, mas não teve câmera. Como que um resort desse, chique, em Portugal, não tinha câmeras de segurança? Eles não falam em lugar nenhum se tinha, se não tinha. E, meu, acho que essa é a principal coisa que você quer ver, né? Como que, né, houve um sequestro, um desaparecimento de uma criança, então todo mundo quer ver o que? As câmeras de segurança. Mas não tem nada falando sobre isso, em todo caso. Bom, no começo do desaparecimento, né, que foi no dia 3 de maio de 2007, às 10h41, a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, patrulha de cidade pequena, que patrulhava perto do resort, é contatada. Segundo relatos, a polícia não compareceu de primeira. Jerry e um acompanhante tiveram que ir até a recepção do hotel, ligar novamente para a polícia, exigindo sua presença. Nessa ligação, a GNR pega o sinal. Às 11h, GNR chegam ao Ocean Club, se juntam aos hóspedes e funcionários na busca. Às 11h50, a polícia jurídica fica ciente do acontecimento, porém o chefe da polícia local estava ocupado e mandou em seu lugar um investigador e inspetor ao local. Às meia-noite, oficiais da polícia civil, barra jurídica, unidade de investigação de crimes graves, uma espécie de FBI de Portugal, chegam ao local. Os aeroportos são notificados do desaparecimento. Eles chegaram a ficar revoltados quando chamaram a perícia para ver o que tinha acontecido, porque várias pessoas já tinham fuchicado tudo, já tinham abrido a janela, já tinham roupas no chão atrás dela, então toda a perícia do que foi relatado pelos pais não estava mais lá. Então, tudo ali complicou, porque já tinha várias digitais de várias pessoas, então como saber se tinha digitais na janela de assassino ou do sequestrador? No primeiro momento, a polícia portuguesa achou que Madeleine havia saído do apartamento sozinha e estaria dormindo em algum lugar na mata do resort, que é muito difícil, local onde as buscas estavam intensas. Essa informação cedida pela polícia para a mídia local não convenceu quase ninguém. Na verdade não ia convencer ninguém, como que uma criança de 3 anos ia levantar e ia dormir no meio da mata? É impossível. E eu ainda fico indignado, porque não tinha nenhuma câmera. Né? Não sei gente, não faço ideia. Segundo um investigador acionado pela polícia civil, tanto a GNR quanto a polícia civil haviam sido notificadas tardiamente, e por conta desse atraso, houve consequências, que foi a má preservação do local, como eu tinha falado antes, que várias pessoas já tinham mexido na cena do crime. A demora de ambos os policiais, o tarde isolamento da cena do desaparecimento e a entrada de pessoas no quarto, as possíveis pistas que poderiam estar ali, digitais, fluídos, fios de cabelo e outros, eram impossíveis de se achar. Isso se deu pela constante entrada de pessoas no apartamento, como eu falei, portas de armários que foram abertas e fechadas, roupas que estavam espalhadas pelo quarto, assim como travesseiros e cobertas. As possíveis provas eram alteradas a cada vez que alguém entrava no quarto para ajudar, que no caso, foram muitas pessoas. No dia 5 de maio de 2007, dois dias depois do desaparecimento, a polícia portuguesa comunica que descarta a possibilidade de que a criança tenha simplesmente sumido, revelando haver a possibilidade de um possível rápido, e que eles tinham o esboço de um suspeito. No dia 6 de maio de 2007, já faziam três dias do desaparecimento. As autoridades dizem que tinham identificado um suspeito, e acreditavam que a criança seria encontrada ainda viva. A polícia dá aos cães roupas de Madeleine para que eles investiguem com os animais ao redor do resort. E é por conta dos cachorros que a informação de que Maddy chegou a passar por dentro de um outro apartamento antes de desaparecer é descoberta. No dia 7 de maio de 2007, quatro dias depois do desaparecimento, a Polícia Civil de Portugal se comunica com a SIS, Serviço de Informações de Segurança, para obter auxílio na investigação. O SIS entra em contato com o Serviço de Informações de Segurança espanhola e inglesa. No dia 8 de maio de 2007, cinco dias depois do desaparecimento, as autoridades voltam atrás em seu discurso do dia 6 de maio, e dizem que não têm mais certeza sobre o estado de Madeleine. Imaginem como a família estava, porque eles dão esperança, e um dia falam que ela poderia estar viva, e depois de dois dias, eles falam que não sabem o que aconteceu com ela, que não tinha certeza do que aconteceu. Então é muito complicado. No dia 9 de maio de 2007, seis dias do desaparecimento, a Interpol emite alerta amarelo, para anunciar pessoa desaparecida a todos os seus filiados. Para quem não sabe ou não conhece ainda o que é a Interpol, é a Organização Internacional de Polícia Criminal. É uma organização policial internacional que visa o combate a diversos tipos de crimes por meio da Associação de Agências de Aplicação da Lei de Muitos Países. Embora o trabalho da Interpol não tenha tanto glamour como é mostrado nos filmes, é de suma importância para o combate ao crime, especialmente o crime organizado e o terrorismo. A organização não é uma agência policial comum, uma vez que não cumpre mandatos de prisão, nem possui presídios. O que a Interpol faz é servir como um elo entre os aplicadores da lei de um país com os de outro, ou seja, é uma espécie de ponte entre os países em prol do combate ao crime. Voltando ao caso, estamos agora no dia 11 de maio de 2007, oito dias depois do desaparecimento. O local das investigações foi declarado após não obter resultados em oito dias. No dia 13 de maio, nove dias do desaparecimento, a polícia portuguesa admite que nunca houve um suspeito em vista. A investigação da polícia jurídica se baseava em fotos tiradas em Algarve na época do desaparecimento de Madeleine McCann. Cara, como é que eles conseguem fazer isso com a família, sabe? Fala no começo que pode ter alguém e depois falar que não tem mais ninguém. Meu, isso vai deixando as pessoas totalmente esperançosas, sabe? E como que eles conseguem mentir dessa forma? Meu, é muito complicado esse caso. Você tá lidando com pessoas, não tá lidando com... com... com o animal. São pessoas. Depois dos dez dias do desaparecimento, no dia 14 de maio, é iniciada as investigações com base nas fotografias. Meu, dez dias depois. A polícia britânica manda representantes para ajudar a família em Portugal e especialistas chegam a Algarve para assistir as investigações de perto. Uma nota é dada pela mídia de que a polícia britânica informou as autoridades portuguesas de cerca de 130 pedófilos britânicos que estiveram em Algarve nos últimos dias, antes da pequena ser raptada. Só pra dar um adendo de tudo isso que tá acontecendo, eu acho que foi totalmente planejado pela pessoa. Até porque, como a família tinha o costume de fazer isso bastante, né? Tipo, de deixar as crianças dormindo em casa enquanto eles saiam pra jantar, eu acho que era o tempo perfeito do cara ter se preparado, tá observando a família por um possível sequestro. Bom, uma explicação para isso ocorrer é o fato de que praias são atrativos para famílias com crianças pequenas. Logo, esses são os lugares escolhidos para predadores sexuais infantis cometerem seus crimes, dada a facilidade de uma criança se perder em uma praia. Aí nós começamos a ter problemas com a polícia portuguesa. A polícia portuguesa sofreu duras críticas da mídia, da polícia internacional e da própria família da menina sobre como estavam conduzindo suas investigações, que foram afetadas. Na época do ocorrido, pela falta de instalação de câmeras de segurança no país e pelo fato da população da Praia de Luz triplicar na época das investigações. Além da falta de câmeras de segurança em Portugal, outro fato que incomodou muita gente na época foi como a polícia investigou o caso. Eles o trataram como se fosse furto ou assalto. O procedimento de investigação de um furto é bem mais leve e, de certo modo, supérfluo. Um dos inspetores do caso da época, Gonçalo Amaral, ao prestar seu testemunho ao especial do Netflix, O Desaparecimento de Marilyn McCann, alegou que A abordagem inicial não vou dizer que foi mal feita, mas era inadequada. Segundo o mesmo, em Portugal, o desaparecimento de uma pessoa não é considerado crime e não pode ser punido. Se a polícia judiciária utilizasse de uma investigação mais profunda com técnicas e procedimentos, seria tratar o ato de desaparecer como crime, o que até os dias de hoje não é considerado no país. Outra crítica destinada à polícia foi a lentidão com a qual ela lidou o caso, demorando para instalar blitz nas principais avenidas, fechamento de fronteiras e bloqueios, além do fato de que a polícia não tinha habilidade e capacidade de lidar com um crime tão grande como a patrulha pequena. E aí começou uma guerra entre a polícia versus as mídias. A gente sabe que a mídia é muito sensacionalista, então tudo eles querem bombar na mídia, querem que as pessoas sintam o que está acontecendo, querem que o público sinta o que os pais estão passando, então é muito sensacionalista. A mídia chegou em peso e rapidamente na frente do Ocean Club. De um dia para o outro, o que eram apenas poucos jornalistas, maioria local, se tornou uma grande disputa por lugar de câmeras e tumultos. jornais do mundo todo mandaram seus correspondentes para cobrir o desaparecimento em Algarve. A cobertura do caso de Madeleine foi massiva e contou com todos os tipos de equipamento, desde helicópteros para Sky News e repórteres plantados 24 horas na frente do resort e da delegacia, o que não demorou muito para tornar-se um problema. Um dos grandes empencilhos que assolou o caso foi o clima tenso que se formou entre a mídia internacional e nacional com a polícia judiciária. De um lado, a imprensa reclamava de que a polícia não fora clara sobre o que estava acontecendo, não foi mesmo, e nem cedia informações necessárias. Já a polícia judiciária afirma que em casos como aquele, o sigilo era algo importante. Eu concordo até com a polícia judiciária, até porque ainda estava tendo uma investigação, fora o fato de a mídia alegar falta de informações para apuração. Alguns veículos de notícia, em sua maioria internacionais alegaram que os policiais estavam perdidos e que não sabiam o que fazer ou como lidar com o caso. Eu acho que se todo mundo desesperou, porque só tinham fotos, eu ainda estou indignado porque não tinha a câmera de segurança no resort, testemunhas, a perícia não tinha DNA, não tinha nada, então é muito complicado. Então eles acabam querendo, sei lá, criar alguma teoria ou dizer para a família que tinha um suspeito, na verdade não tinha nenhum. Mas todo esse caso é muito triste. Como consequência da pressão da mídia internacional, aumentou-se mais de 150 detetives nas buscas por Madeleine e começou-se a fazer blitzes e revistar carros nas principais rodovias. Para muitos, as revistas e blitzes foram feitas tardiamente, após quatro dias do desaparecimento, uma vez que precisaria somente uma hora e meia para quem estivesse com a criança sair do resort e atravessar a fronteira de carro. Eu ainda acho, dando um adendo, que eles começaram até rápido, até porque em alguns países, como a gente vê até em filme, que precisa de 42 horas da pessoa sumida para considerar crime ou que ela está desaparecida. Dias depois das investigações, em uma entrevista cedida a uma rádio inglesa, uma amiga do casal Jill Herring relatou que a última vez que conversou com Kate McCann, ela pedia ajuda, pois não confiava na polícia portuguesa. Já será sabido que os pais de Madeleine tinham conexões com a imprensa e eles usaram isso a favor para conseguir ajuda internacional nas investigações. Você vê que os pais deviam estar surtando, até porque eles queriam uma resposta, usar a mídia até para mostrar a foto dela, para ver se tinham alguma resposta ou alguma evidência, alguém que viu alguma coisa estranha. Não se prolongou muito para a polícia britânica. O CELP, que é o Comando de Exploração Infantil e Proteção Online, começaram a agir e pedir para quem estivesse na quinzena do desaparecimento de Madeleine mandasse fotos tiradas na praia ou do resort. com o intuito de identificar algum pedófilo já fechado ou alguém que tivesse as características do raptor. Diferente da polícia judiciária, autoridades britânicas tentaram ser as mais inovadoras possíveis utilizando de sua tecnologia e táticas mais avançadas. Bom, até que chegamos a alguns suspeitos de raptar Madeleine. O primeiro foi Robert Murat. Ele morava junto com sua mãe na casa de Liliana. Esta ficava a 200 metros do apartamento e estava ajudando como tradutor para a polícia judiciária, tornando-se a ponte entre os pais de Madeleine e a polícia. Há muitos casos de assassinos ou serial killers que eles têm esse costume de querer ajudar na polícia, saber o que está acontecendo, entrar como um infiltrado para saber o que está acontecendo. Então, vai saber, né? Quando dois jornalistas britânicos, Laurie Campbell e John Clark, começaram a suspeitar de seu comportamento. Segundo Clark, o comportamento de Murat era similar ao das meninas Sohan, o qual o zelador que se mostrava prestativo e pronto para ajudar nas investigações era quem havia as raptado e matado. No décimo dia do desaparecimento de Madeleine, após Campbell comunicar à polícia de suas suspeitas, designou-se uma equipe para vigiar sua casa. telefone e colocaram radares para escanear sua casa. No décimo primeiro dia, eles revistaram a casa de Robert Murat e o levaram para a delegacia de Portimão para dar depoimento. Logo depois, ele foi liberado por falta de provas. Atualmente, Murat disse que as acusações contra ele destruíram sua vida. Imaginem, você é acusado, né? Você foi acusado, não quer dizer que você foi culpado, que você é culpado pelo caso. Então, a mídia vem caindo em cima. Ah, fala isso, fala aquilo, que você é culpado. Ah, encontramos tal suspeito do desaparecimento de Madeleine. Então, as pessoas acabam achando o quê? Que é ele. Então, ele pode perder emprego, às vezes não pode conquistar mais nada por conta desse histórico dele. Um outro suspeito seria o Sergei Malinca. Sergei Malinca. Sergei era morador da Praia de Luz que trabalhava com manutenção de eletrônicos e, na época das investigações, estava fazendo um site imobiliário para Robert Murat. Quando houve a revista na casa de Murat, as autoridades se depararam com computadores que revelaram a conexão entre Malinca e Murat. Em todo julgamento, ele afirmou que sua relação com o suspeito era estritamente profissional e que não conhecia pessoalmente. A polícia judiciária fez uma revista em seu apartamento e encontrou computadores com rastro de conteúdo pornográfico. Porém, os computadores que foram detidos pela polícia não eram pertencentes a Malinca. Eram computadores de seus clientes. Além disso, foi achada uma ligação de Murat para Malinca na noite do desaparecimento de Madeleine, às 11h30. Ambos se lembram de ter feito essa ligação. Assim como Murat, ele sofreu acusações de jornais majoritariamente sensacionalistas. Muito se fora escrito que ele pertencia à máfia russa, que era um pedófilo e raptor. Essas alegações depois foram confirmadas falsas. Malinca foi libertado e não sofreu acusações por não ter provas suficientes contra ele. Sabe, a polícia não tinha nenhum caminho para seguir. Eles pegaram esse cara que estava trabalhando para um dos acusados, sabe, entrou na casa, pegou os computadores que eram do trabalho dele, que eram dos clientes dele, acusou ele também e acabou com a vida do cara porque também a mídia foi o que? Sensacionalista. Bom, e nós chegamos a uma das suspeitas que é os próprios pais, Kate e Jerry McCann. Em setembro de 2007, foi confirmado que a polícia judiciária que os pais de Madeleine haviam entrado para a lista de suspeitos. O inspetor do caso, Gonçalo de Amaral, chegou à hipótese de que Madeleine havia falecido no quarto do hotel e o casal havia encenado a cena do rapto para encobrir a morte da criança. A causa da morte poderia ter sido um excesso de medicamento. Algumas pessoas ainda acreditam nessa teoria, de que os pais teriam matado a própria filha e não teriam coragem de assumir o caso e encenaram toda essa cena. Muito se foi falado que os pais aplicavam anestésicos, uma vez que ambos eram médicos e levavam sedativos nas bagagens, em seus filhos para poderem sair à noite, o que poderia explicar o fato dos gêmeos não acordarem ou manifestarem qualquer comportamento estranho quando Madeleine sumiu. Essa teoria de que os pais haviam matado a criança tinha por base o fato de que cães treinados para detectar cheiro de sangue e fluidos reagiram no quarto do hotel e no carro alugado pelo casal. Contudo, não pode se tomar como prova pela falta de provas florenses. Não acharam mancha de sangue no carro nem no apartamento, muito menos DNA. Um outro fator que os colocou na lista de suspeitos foi o comportamento do casal diante a situação. Apresentavam-se sempre calmos e pouco emotivos desde o início do desaparecimento. Pouco tempo depois, foi revelado que eles foram instruídos a agir assim caso o sequestrador pudesse sentir prazer em ver os pais da vítima sofrer. Em 2008, após dois jornais anunciarem que os amigos de Kate e Jerry haviam feito um pacto de silêncio para que ninguém falasse sobre o caso e que ambos eram culpados pela morte da garotinha, o casal aceitou o pedido de desculpas e uma indenização dos dois veículos de notícia. Segundo o jornal The Mirror, no dia 15 de junho de 2020, depois de 13 anos do desaparecimento de Madeleine, o caso reacendeu com uma carta do promotor alemão Hans Christian Walters, destinada aos pais da menina. Nela, ele dizia que a garota estava morta, contudo, não poderia revelar como sabia da informação. A polícia britânica que assumiu o caso e que derrubou a linha inicial de investigação da polícia evita confirmar a morte da menina. No começo do mês de junho, a polícia alemã apresentou um novo suspeito, Christian Bruckner, de 42 anos, que já fora detido por crimes sexuais, um deles cometidos na Praia de Luz em 2005. Sua vítima foi uma idosa, porém, não há acusações suficientes para levá-lo ao tribunal. Na época do desaparecimento de Madeleine, ele estava morando em Praia de Luz, a poucos quilômetros do resort, e assumiu um passado pedófilo, tendo cumprido pena de por estuprar um menino de 17 anos. Entre os dias 27 e 29 de julho, a polícia começou a revistar um terreno em Hanover, o qual Christian havia alugado no ano do desaparecimento de Madeleine, segundo o vizinho do terreno. Bruckner queria fazer um isolamento térmico de uma barraca que tinha um pequeno porão embaixo. Essa parte me lembrou muito o caso da Elisabeth Fritzel e da Natasha Campoche. O da Elisabeth já tem caso aqui, já tem um vídeo gravado aqui, corram lá para assistir se você caso não foi ver ainda, que foi da menina que ela ficou 24 anos encarcerada pelo próprio pai em um bunker dentro de casa. E o da Natasha, a gente consegue ter uma noção de que ela também ficou encarcerada desde a infância dela, eu acho que ela foi raptada com 8 anos de idade e ela cresceu com o sequestrador dela. Muitas pessoas ainda acusaram ela dizendo que ela teve síndrome de Estocolmo, que ela começou a gostar do assassino, que não conseguiu fugir antes. Eu tenho essa teoria também comigo, caso ela esteja viva. Como ela tinha 3 anos na época, como ela cresceu com o assassino, com o sequestrador dela, que ela poderia ter tido uma afeição pelo sequestrador. Segundo a imprensa alemã, as autoridades acharam roupas infantis em seu carro, posses de pornografia infantil e uma espécie de poça. Além de apontar as possíveis provas, a imprensa criticou a polícia alemã por ter supostamente em 2013 informado ao Christian que suspeitava dele, o que poderia ter dado a ele tempo suficiente para destruir provas importantes para o desfecho do caso. Até agora, nenhuma nota foi solta de que Christian é o real culpado pelo desaparecimento de Madeleine McCann ou registro de seu corpo. Caso ela estiver morta, a polícia britânica trabalha com a hipótese de tráfico infantil e exploração sexual. Chegando em 2022, um promotor diz ter convicção sobre o assassino, mas admite não ter provas sobre como a morte ocorreu. Em entrevista ao jornal Mirror, o promotor disse que a investigação tem outras evidências que ligam o principal suspeito ao caso. Segundo ele, o caso deverá ser levado ao tribunal em 2022, 15 anos após o desaparecimento.